Olá meu povo, hoje temos uma nova história para ser contada. Nos ajude deixando seu like e se inscrevendo no canal. Abraços e vamos ao vídeo. A Aviação Apucarana iniciou suas atividades em maio de 1974. E desde então, tem se preocupado em proporcionar à população apucaranense um serviço de excelente qualidade. Em setembro de 2010, o Grupo Constantino adquiriu o controle acionário da empresa. Assim que passou a ter uma nova administração, fez a substituição imediata dos carros, inserindo carros novos e seminovos, carros com dispositivo de plataforma para cadeirantes, bilhetagem eletrônica, aplicação de novas tecnologias e metodologias de gestão, modernos veículos que possuem mecanismos necessários para a acessibilidade, entre tantos outros benefícios implantados para o benefício da população. Com a adoção deste novo conceito de administração, passou a operacionalizar de forma mais eficiente em conjunto com o município, visando atender todas as necessidades da população apucaranense. Hoje, a Val está operando com 65 modernos veículos, trazendo para a cidade o que há de melhor no setor de transporte coletivo. Por isso, para qualquer lugar de Apucarana que você for, vá de ônibus. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto